Bom, que ajuda a legitimar o processo. Vou aproveitar também, pedir ao nosso... ao nosso... o mestre de cerimônia, que a gente... combinar-se aqui uma limitação para medo de 3 minutos, para poder até dar espaço para as perguntas, é só dar a vez que quiser fazer a sua palavra, 3 minutos, pode ser assim, combinado?